Me salva Senhor de mim Me liberta do meu eu Já não quero ser igual Tanta coisa de mim sem perder Me salva Senhor de mim Me liberta do meu eu Já não quero ser igual Tanta coisa de mim sem perder O bem que eu quero fazer Senhor eu não faço O mal que eu não quero fazer Está diante de mim Quando o homem que eu era diz não O homem que sou pela fé diz que sim Tem misericórdia salva-me De mim Senhor eu quero Eu quero ter um coração de criança Na tua presença E quando eu chorar Lágrimas de gratidão É que morreu um velho homem em mim E nasceu um novo coração Senhor eu quero ter um coração de criança Na tua presença Na tua presença E quando eu chorar Lágrimas de gratidão É que morreu um velho homem em mim E nasceu um novo coração Ufa sua cabeça Espírito Santo Faça-se cumprir essas palavras Na minha vida Na vida de cada um dos teus filhos Que nasça verdadeiramente um novo homem em nós Que morra essa velha criatura Que venhamos ser cada dia cheios Do teu Espírito E que o Senhor através da tua palavra Fale ao coração de cada um de nós Meu Deus Pois eu tenho certeza que A palavra que o Senhor vai nos dar hoje Ela vai ser poderosa para salvar a nossa alma E para mudar a nossa vida Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo E você que crer Diga assim seja E diga graças a Deus Abra as escrituras sagradas No livro de Romanos Romanos capítulo de número 7 Quando diz vencer o inimigo Estamos confessando a vitória E hoje nós vamos falar Acerca de um inimigo Que se nós conseguimos vencer ele Nós iremos alcançar Todas as vitórias que você imagina Agora cada dia vai ficando mais claro Porque a Bíblia diz Que nem olhos viram E nem ouvidos ouviu E nem penetrou no coração humano Que Deus tem preparado para nós Amém? Cada dia vai ficando mais claro Daqui a pouco nós vamos fazer uma grande busca Uma grande busca da presença de Deus Uma grande busca Nós temos que aprender a valorizar O que é uma busca A busca da presença de Deus É como se fosse a busca Um grande tesouro É como se nós Garimpássemos Uma pedra muito preciosa É como se garimpássemos ouro É como se nós soubéssemos É como se nós soubéssemos De uma terra Que é a presença de Deus Que é a presença de Deus Hoje nós vamos falar acerca Da lei e do pecado Capítulo 7 de Romano 7,7 Capítulo 7, versículo 7 Fala a lei e o pecado 7,7 de Romanos Aí diz assim o apóstolo Paulo Cheio da presença do Espírito Santo O que vamos dizer então Que a própria lei é o pecado É claro que não Mas foi a lei que me fez saber O que é o quê? O pecado Pois eu não saberia o que é cobiça Se a lei não tivesse dito Não cobisse Olha aqui para mim por gentileza O apóstolo Paulo Ele estava aqui Em uma das suas mensagens Com a revelação Da mais poderosa do Espírito Santo Porque uma das maiores guerras Quando o Senhor Jesus veio Para nos entregar a liberdade É porque muitos ainda Queriam continuar vivendo a lei E Cristo queria mostrar A liberdade do pecado A pessoa ser livre do pecado Então isso era Vamos dizer assim Uma rivalidade Eles não aceitavam Jesus Porque queriam continuar na lei E Jesus queria mostrar A cerca do perdão Da morte dele Por causa de nós Que era o arrependimento nosso De todos os pecados Para termos uma nova vida Então aqui o apóstolo Paulo Ele começa falando Sobre a natureza nossa humana Ele abre o coração Acerca da sua pessoa Porque quando nós falamos de Paulo Nós temos duas grandes imagens de Paulo Nós temos aquele Paulo Perseguidor Né? Que acho que Chamado Saulo Era Saulo, né? Chamado Saulo E temos aquele camarada Que caiu do cavalo Que teve um encontro com Deus Com uma queda Que o encontro dele Veio ocasionar uma queda De um cavalo Ele ficou cego Depois o próprio Senhor Jesus Abriu a visão dele Através Por intermédio de um servo dele Do Senhor Jesus E temos agora Paulo Que já é um Não mais perseguidor Mas um perseguido De perseguidor Ele passou a ser perseguido Só que com muita coragem E ousadia Ele falava das coisas de Deus Ele pregava Ele saqueava o inferno A ponto de salvar muitas almas Mas ele ainda era humano Quando ele teve um encontro com Deus Quando eu e você Tenho um encontro com Deus Nós dois não deixamos de ser humano Não É aí que entra Quem é O nosso maior inimigo E como vamos combatê-lo Aí Paulo começa dizendo da lei Vamos continuar Verso 8 Porém o pecado Se aproveitou desta lei Para o quê? Despertar em mim Todo tipo de quê? De cobiça Porque se não existe a lei O pecado é uma coisa o quê? Morta Porque não tinha cobrança Se não existisse a lei A regra Como que era para viver Não teríamos pecado nenhum Qualquer maneira que nós vivêssemos Tudo bem Aqui Paulo está mostrando com maior clareza Que a lei Ela é muito importante É ela que nos faz Reconhecer em nós o pecado E as pessoas não entendiam isso Na verdade Nós não tínhamos entendido isso Até hoje A lei não é contra você A lei não é contra eu Não A lei me mostra Onde eu estou certo E aonde eu estou Errado Mas para uma mudança Para me entender O que é preciso eu fazer E eu tenho o que fazer Continuando Verso 9 Pois houve um tempo Em que eu não conhecia a lei E estava vivo Mas quando fiquei conhecendo O mandamento O pecado começou o que A viver E é verdade Olha aqui para mim Quando nós dois não conhecia O que era certo O que era errado Para nós Estávamos vivendo Estava tudo de boa Não era assim Sim ou não Agora depois que a gente conheceu Isso não pode Isso é pecado Por que ele nos perdoa Por causa disso aqui Você não pode deixar Com que a sua mente Ou o poder Contrário de Satanás Te condene a vida toda Por algo que você fez Não Você sabia que era errado Ah bispo Eu sabia Mas mesmo assim Se houver um arrependimento De todo o coração Deus te perdoa Como já te perdoou De muita coisa Sim ou não Mas tem coisa Que nós éramos Quando nós praticávamos aquilo Nós éramos Vou usar uma palavra Bem clara para nós dois Aí não tem como Você se ofender Nós éramos Totalmente ignorantes Só que o perigo É que essa ignorância Ainda mora dentro de nós E ela tem brigado Com o nosso espiritual Quando o Espírito Santo Me entregou isso aqui Ontem eu falei Misericórdia Porque hoje nós tínhamos um trato Hoje eu ia falar Acerca do orinto mim Você acha que eu esqueci Hoje eu ia mostrar a você Os versículos Não esqueço não Mas não é eu Que faço o culto Mas é o Espírito Santo Que faz por intermédio de mim Para nós adorarmos A Deus em espírito E hoje ele vai transformar A nossa vida Quando ele deixar Eu te falo Durinto mim Eu acredito que Até Jesus voltar Nós dois vamos ouvir Grandes coisas ainda Mas uma coisa Que nós dois não vamos fazer É deixar com o que O Espírito Santo nos ensina Para o homem Ensinar a nós algo Você quer que o Espírito Santo Te ensine Ou que o homem te ensina Porque se for o homem Nós vamos ter que caçar alguém Para ensinar Que eu não tenho nada De mim mesmo Mas nós vamos ter que ir Para outra igreja Vamos continuar Aí diz assim Verso 10 É isso E eu morri E o próprio o que? Mandamento que devia trazer a vida Me trouxe o que? A morte Ou seja Porque eu fui conhecedor Do bem E de que? E do mal Eu comecei a conhecer Então aquilo me trouxe a morte Aquilo me trouxe uma condenação Isso é o apóstolo Paulo falando Verso 12 Ó Assim A lei vem de Deus E o mandamento também vem de quem? De Deus Diz o que é certo e o que? E é bom E bom? É E é bom Então 13 Então será Que o que é bom Me levou a morte? É claro que não Foi o pecado Que o que? Que fez isso Pois o pecado Usando o que é bom Me trouxe a morte Para o que? Para que ficasse Bem claro Aquilo que o pecado Realmente É E assim Por meio do mandamento O pecado Se mostrou Se mostrou Mais terrível Ainda O apóstolo Paulo Falou Poxa mas Será que é o mandamento De Deus Que me trouxe O pecado? Será que é as coisas De Deus Que? Não Simplesmente A palavra de Deus A clareza das coisas De Deus Me trouxe Me trouxe a revelação Daquilo que estava Escondido Dentro de mim Já Já existia Era algo obscuro Em mim A lei de Deus Ela só serviu Para me mostrar Que o caminho Que eu estava andando Era o que? Mal Era ruim Era péssimo Aí A gente fala Faz O que não queria fazer A gente toma atitudes Que não queríamos tomar Alguém está compreendendo? Aí nos leva ao pecado Aí o apóstolo Paulo Vai ao extremo E mostra Quem era o apóstolo Paulo E com isso Nós pegamos o acarona E reconhecemos A nossa insignificância E vem um novo título aí A luta interior A luta o que? Lembrando Já disse para você Esse título aqui É colocado Por cada pessoa Que traduziu a Bíblia Viu? Não quer dizer Que o título Quer levar A mensagem Tá? Mas para mim Eu me identifico Muito com o título Quem aqui também Se identifica muito? Para mim Eu me identifico muito Porque só com esse título aqui Eu já começo a entender O José Carlos O José Carlos Tem muitos maus pensamentos Tem hora que o José Carlos Se pega pensando em besteira Nossa o capeta Não é o capeta É a minha luta Interi É a minha luta Que está por dentro O José Carlos está rindo Está dando a paz Está bacana Sempre você vê o José Carlos Com a mesma cara Safada Lavada dele Mas dentro do José Carlos Às vezes está uma guerra Está aquela coisa Sabe? Perto de se explodir E basta alguém encostar Para eu mostrar O que é que está dentro de mim Basta alguém me desagradar Basta alguém pisar no meu calo Eu já logo mostro O que é que está dentro de mim Portanto tem hora que a gente fala Desculpa Desculpa Rose Isso Sabia que você estava mal assim não Desculpa 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 Eu não sabia que você estava Quem Quem já aconteceu De você conversar com alguém Cutucar alguém E aquela pessoa Você ser Apenas aquele palito de fosco Que riscou a bomba dentro dela Já aconteceu? Então Aí você pede desculpa E sai sem graça Na verdade a culpa não é sua A culpa não é sua A culpa não é Sua A culpa Já era da própria pessoa Paramos Por favor Paramos Por gentileza Ei Paramos De achar culpa Nas coisas e nos outros Aí eu estava bem E a minha mulher me infernizou Aí eu estava bem E meu marido Vem me encher o saco Ah Paramos disso O problema está dentro de nós A luta interior Vamos lá Sabemos que a lei É divina Mas eu sou humano E fraco E fui vendido ao pecado Para ser o seu Escravo Vamos de novo Sabemos que a lei é divina Mas eu sou humano E fraco E fui vendido o quê? Ao pecado Para ser o seu Escravo Isso é Paulo Eu não entendo o que faço Pois não faço o que gostaria de fazer Pelo contrário Faço justamente aquilo que o quê? Que odeio Se faço o que faço o que não quero Isso prova Que reconheço Que a lei Diz o que é Certo E isso mostra Que de fato Já não sou eu Que faz isso Mas o pecado Que vive em mim É que faz Onde o pecado Aonde o pecado vive Em mim Dentro de mim No meu coração No meu pensamento Eu quero fazer uma coisa boa Mas acabo finalizando fazendo mal Eu não tenho prazer em trair a minha esposa Em desagradar o meu marido Mas eu desagrado Poxa, Deus sabe que dentro do meu coração Eu queria tanto agradar o meu marido Mas o seu eu não deixa Não é o diabo O nosso maior inimigo Somos nós mesmos Para De colocar a culpa em Satanás Porque o Senhor Jesus já disse Que o Satanás já foi vencido e derrotado E ele já foi colocado debaixo do estrado Dos nossos pés Por que nós vamos tirar isso dele? Como dá vitória a alguém que já foi derrotado? Me explica Satanás é um derrotado Agora o problema É nós conseguirmos derrotar o nosso eu A nossa vontade O nosso coração egoísta A nossa maldade E ele continua Dizendo Paramos no verso 18 Pois Eu sei que aquilo que é bom Não vive em mim Isto é Na minha natureza humana Porque mesmo tendo dentro de mim A vontade de fazer o bem Eu não consigo o que? Fazê-lo Está aí Está aí A guerra Quem tem vontade de desacatar a sua esposa Seu marido? Hum? Quem tem vontade de xingar alguém? Hã? Quem tem vontade de ir contra alguém Que está falando o bem com você Te ensinando o bem Te mostrando o bem Hã? Como é que eu vou contra a minha mãe O meu pai Se o meu pai e minha mãe Viram e falam Ó Essa moça que você está casando aí Ela vai amar a companhia Para você Não Eu Não penso assim É esse eu que nos mata É esse eu que destrói a sua vida É esse eu que leva eu e a você ao fracasso É esse eu aí que nós temos que aprender Matar as vontades dele As pessoas estão A maioria delas Com a vida destruída Será que Deus não quer transformar A vida dessas pessoas também? Não é O diabo O que que tem a ver O diabo com isso? Se você toma uma decisão na sua vida Por que eu e você conseguimos vencer alguns pecados E os outros tem vencido nós dois? Por que nós já conseguimos mudar muita coisa Na nossa natureza humana E essa pouca que falta Tem sido difícil Para nós? Temos que acordar Quanto a isso Temos que amadurecer Verso 19 Verso o que? Diz assim Pois não faço o bem que quero Mas justamente o mal que não quero fazer É que faço Mas se faço o que não quero Já não sou eu que faz isso Mas o pecado que vive em mim É que faz Aonde esse pecado tem vivido? Sim Oh Deus Por que que o Senhor não faz justiça? Olha Deus Tarda em muitas coisas na minha vida Mas ainda bem que Deus não falha Pois cara Você acredita que Deus nunca tardou na minha? Eu já tardei Em reconhecer o meu erro Mas Deus não tardou em fazer a sua justiça na minha vida Já falei para vocês moço Só que vocês não acreditam Quem sabe na hora que vocês veem no Youtube Outro pregador falando Vocês acreditam Vá assistindo no Youtube Vá assistindo Vá comendo linguiça com carne estragada Uma hora vocês vão ver o que vai dar para vocês Uma hora você vai aparecer um pregador lá no Youtube Ou na televisão Que vai falar para você assim Ó É Essa velha natureza sua tem que morrer Enquanto você Não se voltar para Deus Deus não vai se voltar para você E aquela que eu falo sempre é O tempo que gasta para Deus mudar a sua vida É o tempo que você leva para entregar a sua vida Por isso que muitos acham que Deus tarda Que tarda Que tarda Que tarda o quê? Como tarda? Não é que eu estou esperando a justiça e Mas e o seu eu está aí dentro O seu eu está aí pedindo essa justiça É 21? Assim eu sei Que o que acontece comigo é isto Quando quero fazer o que é bom Só consigo fazer o que é o quê? Mal Dentro de mim Eu sei que gostaria Oh perdão Que gosto da lei de Deus Mas vejo uma lei diferente agindo naquilo que Faço Uma lei que luta contra aquela que a minha mente aprova Ela me torna o quê? Prisioneira da lei do pecado Que age no meu corpo Está vendo? Sabemos o que é certo Queremos fazer o que é certo Mas o nosso eu A nossa vontade Terrina O nosso querer Faz tudo o contrário Deus fala Faz assim Não, mas eu quero fazer assim Eu acho que vai ser melhor para mim Eu vou sofrer menos Como sou infeliz Quem me livrará deste corpo Que me o quê? Me leva para a morte Que Deus seja louvado Pois Ele fará isto por meio do nosso Senhor Jesus Cristo Portanto esta minha situação No meu pensamento Eu sirvo a lei de Deus Mas na prática Sirvo a lei Do pecado Se apóstolo Paulo Abrindo o coração Isso é o outro lado da moeda Que as igrejas não querem pregar Isso é o contramão do mundo Vamos falar apenas do apóstolo Paulo O apóstolo forte Vamos falar apenas do apóstolo Paulo Guerreiro O apóstolo Paulo Que uma hora dessas Está no seio de Abraão O apóstolo Paulo Que salvou multidões O apóstolo Paulo também Que tinha as mesmas fraquezas Que você O apóstolo Paulo também Que abriu a boca Na frente de todo mundo E disse Olha Eu também faço uma porção De coisas erradas Que eu não queria fazer O apóstolo Paulo Que fala o mesmo Que Jesus falou Não sei se você lembra Lá em Mateus É Mateus não Marcos Mas não pula ele Marcos Olha o que Jesus disse Jesus hein Aqui não tem como ter erro não Porque é de dentro do coração Que vem os maus pensamentos Mas eu pensava que os maus pensamentos Viam do capeta Não, não, não Sério, sério mesmo Sério mesmo Quem também achava que o mau pensamento Era o capeta Não, vem de dentro do nosso coração Ele está dentro de nós Ei Olha para mim Ele está dentro de você Ele está dentro de mim Bisto Está amarrado Satanás Que foi um mau pensamento Afongi minha cabeça Arrasta Minha cabeça Satanás Sai Rapaz Nós somos muito falso Cara A palavra está aí Para a gente aprender Nós não queremos Tão mau Tão mau O pensamento Que o capeta Pouso na minha cabeça Esse mau pensamento Ele já está No meu No seu Coração Olha o que Jesus Olha o que Jesus fala Porque é de dentro Do coração Que vem os maus pensamentos A imoralidade sexual Os roubos Os roubos Os crimes de morte Os adultérios As avarezas As maldades As mentiras As imoralidades A inveja A calúnia O orgulho E o falar E agir Sem pensar Nas consequências Olha que forte Tudo isso Vem De dentro E faz com que as pessoas Fiquem puras Nossa Que revelação Então Pera aí Qual é o meu inimigo Bisto Nosso inimigo Somos nós mesmos Nós temos que matar isso Nós temos que romper Isso aí dentro de nós Nosso maior inimigo Não é o diabo Não Ele não disse O meu povo sofre Por causa de Satanás Não Não Repito Não estou defendendo o diabo Porque não há defesa Para o diabo Eu estou mostrando Que nós dois Precisa ter uma mudança Radical Dentro de nós É claro Que nós não Deixamos de reconhecer Que graças a Deus Já mudamos Muita Mas ainda Falta E é essa Falta Que é perigosa Essa falta Que as vezes Nós vamos acomodar E vamos perder A salvação Por causa dela Porque toda desgraça Que sobrevém Ela está saindo De dentro De nós Olha a lista Que Jesus falou Você vê que Jesus Falou assim Ó A impureza Que está em vocês Vem do diabo Não Está vindo de dentro Mesmo Está vindo de dentro De vocês Deixa eu te pedir Uma coisa aqui Não posso ter demora Hoje não Vamos sair dessa Vamos sair dessa Por isso que essa canção Que eu te dei É a maior tradução Da nossa vida Bíblicamente falando Nós temos que lutar Contra esse eu Contra essa vontade Nós temos que aprender A mudar Temos que aprender A parar de ser falso Com as pessoas Nós temos que matar Esse coração ruim Que ainda está dentro de nós Cheio de planos Maus Nós temos planos Maus Nossos planos São maus Agora deixa eu te fazer Uma pergunta Se os meus planos São maus Como eu quero Ter uma vida boa? Se os meus planos São ruins Eu espero o que De bom na minha vida? Fala pra mim Hum Hoje é dia de nós dois E reconhecer O que está dentro de nós Hoje nós dois Temos que reconhecer O que realmente Está dentro Porque pra mim Essa palavra Ela é poderosa Pra salvar a minha alma Bispo Eu também o creio Da mesma forma Encontre uma palavra Que salva Perto de você Em Valparaíso Rua 19 Quadra 61 Lote 11 Jardim Oriente Próximo a Eletro Som Em Águas Lindas Avenida Porto Velho Quadra 49 Lote 6 Jardim da Barragem 2 A 100 metros Do Candango Em Formosa Avenida Maestro Joaquim de Abreu Número 577 Setor Nordeste Próximo ao Colégio Alta Vidal Jardim da Barragem 2